TV Seridó. Aconteceu, a gente tá lá. Oferecimento. Nós estamos aqui na Casa da Cidadania, em Parelhas, onde a equipe realizadora do Fórum de Políticas Públicas sobre Drogas da Meso Região do Seridó está reunida, acertando os últimos detalhes para a realização do evento, que começa no próximo dia 22. Será um evento gigantesco aqui na cidade de Parelhas. Mas uma pergunta importantíssima, como fazer para participar desse evento? Para responder essa pergunta, nós vamos conversar aqui com o Walter Antero, que é o coordenador do Fórum. Walter, a gente já sabe que o evento vai ser gigante, mas para participar, o que a pessoa deve fazer? É, para participar, é fácil, tem algumas dúvidas, você vai acessar o site oficial do Fórum, www.forumsobdrogas.org Vai lá no itemzinho inscrições, lá tá explicando todos os detalhes, você baixa a ficha de inscrição no Word, no documento Word, preenche, salva no seu computador, anexa o seu e-mail pessoal e manda para inscrições, no plural, inscrições, arroba, forumsobdrogas.org Se você tiver alguma dúvida no preenchimento dessa ficha, de fazer a sua inscrição, você manda um e-mail para a gente, contato, arroba, forumsobdrogas.org Que a gente dá todas as orientações através do e-mail. Agora, a gente é importante pedir para as pessoas que façam suas inscrições rápido, porque a gente tem um limite, chegando nesse limite a gente encerra as inscrições e é importante que a gente aproveite também aqui para que toda a população de Pareiras, na segunda-feira pela manhã, dia 22, à tarde, possa ir para as ruas, fazer esse grande momento com um trio de saio rodada, com a banda Yerere, e à noite, esse vai ser um momento assim, ímpar, que a gente está preparando com muito carinho, uma mega estrutura de som, de iluminação, para o grande show de Batista Lima, com a participação de Adonis Antônio, participação da Banda Feras, participação da Orquestra Sanfônica, Marcas do Eterno, Imagens e Semelhança, vai ser um show muito lindo, muito bonito, para a gente dedicar esse show à vida e dedicar esse show a Cristo, principalmente. Para participar desse show, também tem que fazer a inscrição, não? A entrada é gratuita lá no acampar, não paga nada, tudo grátis. Agora, quem puder ir e levar um quilo de alimento para ajudar a casa do idoso, Guiomar Vigílio, a gente agradece, mas a entrada é franca, mas as pessoas que se sensibilizarem, que estão dentro de todo esse contexto, que quiser levar um quilo de alimento não perecível, a gente agradece, e os idosos lá da casa também agradecem pela ajuda e pela colaboração, já que a gente também está ajudando toda a comunidade. Então, é importante que façam essas inscrições e que, se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para a gente, contato, arroba, fórum sobre drogas, ponto org, que a gente dá todas as informações. As inscrições só podem ser feitas pela internet, pelo site, não tem outra forma, não? Não, só pelo site, porque a gente centralizou todas essas inscrições no gráfico, para a gente ter o controle dessas inscrições. Até mesmo para facilitar em todos os programas que a gente vai trabalhar, para a questão de relatório, para a questão da distribuição do credenciamento para todas as pessoas. E qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar. Ok, Walter, obrigado pela sua participação. Agora é o seguinte, o fórum não vai acontecer somente durante esses dias oficiais, mas também vai ter uma programação de prévia. E entre a programação de prévia, também terá no próximo sábado o Culto pela Vida, que é o meu lado responsável pelo evento, o pastor Paulo Andrade, pastor da Presbyteriana. Pastor, como é que vai ser esse evento? Bom, a gente não podia ficar de fora, como a igreja presbyteriana sempre está muito envolvida com os problemas sociais da nossa cidade. Nós resolvemos abraçar essa causa, visto que na nossa cidade o problema das drogas é visível e precisa ser combatido com muita seriedade com a participação de toda a sociedade. O Culto pela Vida vai ser realizado no próximo sábado, dia 20, e terá a participação do pastor João Batista, da cidade de Corrais Novos, e da cantora Luciana. O culto vai ter início às 19h30 e nós contamos com a presença de todas as pessoas. E vai ser também um evento grandioso, assim como o fórum. Como todas as atividades do fórum, também estamos esperando uma grande participação da população de Parelhas e das cidades vizinhas. Ok, pastor, obrigado pela sua participação. Então é isso aí, o Fórum de Políticas Públicas sobre Drogas. Você não pode deixar de participar, só para que você possa reconhecer, você já deve provavelmente ter visto essa marca aí em algum lugar. Essa é a marca do fórum e com certeza vale a pena participar, porque aqui dentro já está falando sobre uma grande programação envolvendo o Rio Grande do Norte, a Paraíba, com presença de grandes autoridades e de pessoas que vão falar como combater esse mal que hoje assola o Brasil. Com certeza vale a pena, não deixe de participar.